Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e da sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 Nubrais, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Olha o que diz aqui em Lucas 5. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que é isto que está dizendo? Isto? Vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Aleluia. Jesus chegou, pediu emprestado um dos barcos que era do Pedro e já foi um passo de fé do Pedro e ensinou a palavra. Naquele momento em que Jesus estava pregando a palavra, Pedro estava ouvindo. Quando o Senhor terminou de pregar, ele falou para o Pedro, vá para onde as águas são mais fundas, profundas. O Pedro falou assim, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. Estamos exaustos. Eu creio que é aquela situação de, sabe, eu fiz tudo. tudo. Mas ele decidiu dar ouvidos. Mesmo cansado, estressado, uma noite inteira de trabalho, em alto mar, significa frio, cansaço, é um trabalho duro. Ele disse, mas por que o Senhor está falando? Em cima da sua palavra eu vou? E foi. E quando o Senhor falou, jogue a rede, joguem as redes, e eles jogaram. Eles pegaram tantos aqui. Lancem as redes para a pesca. Eles pegaram tantos peixes, que a Bíblia diz, ó, as redes começaram a rasgar-se. Antes, só derrota. Agora, tanta vitória, que estava difícil administrar a vitória. Porque eles viram que eles não tinham nem redes suficientes para comportarem tantos peixes, nem barco, porque os barcos começaram a afundar. Aqui, ó. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Era peixe demais. Que nem redes, nem barcos comportavam tantas bênçãos. Foram, eles foram muito abençoados. Muita bênção, muita bênção. Como explica? Antes nada, depois, em abundância. A presença de Jesus, a direção do Senhor na vida. Quando uma pessoa decide ser guiada, dirigida por Jesus, obedecê-lo, a vida dela vai ser diferente. Sabe, você pode ser falho, inconsequente, cheio de erros, mas se você colocar uma coisa na sua cabeça, eu vou ouvir a Deus. Eu vou me submeter a Ele. E começar a obedecer, a acatar as direções que você tem recebido. A sua vida vai tomar um novo rumo. Hoje, nada de bênção. Daqui a pouco, você tem que buscar a sabedoria de Deus para administrar as bênçãos. Como nós temos muitas pessoas dentro da igreja, que hoje elas precisam de sabedoria para administrar as bênçãos. Porque Deus tem dado em abundância. Elas vivem uma vida abundante. Qual o segredo? Qual o segredo? Qual foi aqui? O Pedro estava cansado, no entanto, o Senhor pediu o barco emprestado. Ele não negou. Ele ouviu a palavra. O Senhor falou com ele, vamos para onde as águas são fundas. Ele disse, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. Não tivemos sucesso nenhum. Mas porque o Senhor está falando, sob a sua palavra, eu vou. Eu vou confiar no que o Senhor está falando. E Ele confiou. E deu mais que certo. Deu tudo certo. Deu muito certo. Eles foram muito abençoados. Talvez é exatamente isso que está faltando na sua vida. Talvez no seu caso, não é falta de ouvir. Direções, receber direções. Você até tem recebido. Mas talvez não está fazendo. Você tem, como o Pedro. Talvez você tenha ouvido. Mas não tenha obedecido. O Pedro, a diferença, é que ele passou por cima da sua experiência, da sua decepção de uma noite inteira. E ouviu e acatou. E foi. E lançou as redes. Confiou na palavra. E ele não foi decepcionado. Você sabe por que? Que talvez, possivelmente, você está tão decepcionado, decepcionada. Porque você ouve. Mas chega na hora de fazer, você não faz. Você ouve, mas não faz. Você ouve, mas não faz. Você acaba ficando com, ah, não, não deu certo, eu não vou tentar. Ah, eu tenho experiência. O Pedro poderia ter ficado com a experiência dele. Ter dito, não, senhor, eu tenho experiência. Eu sou pescador. Se eu não peguei a noite inteira, eu não vou pegar agora. Ele disse para o senhor. Eu trabalhei a noite inteira. Nós trabalhamos a noite inteira. Mas, eu vou voltar para o mar. Porque o senhor está falando, eu vou voltar para o mar. Eu vou tentar outra vez. E com a bênção de Deus, deu tudo certo. É isso que Deus está falando. Talvez você está aí e diz assim, ah, eu já fui à igreja. Ah, eu já fiz isso. Ah, eu já fiz aquilo. Eu já fiz aquilo outro. Eu estou lhe apresentando Jesus Cristo. Que é o caminho, a verdade e a vida. Que te ama. Eu não estou te apresentando religião nem igreja. Eu estou te apresentando Jesus. Eu não estou lhe oferecendo nada, senão a palavra. Nada. Não estou te vendendo nada. Não estou lhe oferecendo um brinde. Não estou. Eu estou lendo a palavra e falando com você sobre a palavra. Porque apenas a palavra tem o poder de mudar a vida de uma pessoa. A Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés. É o que ilumina o nosso caminhar. A Bíblia diz que ela é poderosa e eficaz. Ela tem poder. A palavra tem poder. E ela é totalmente eficaz. É eficaz. Então, eu estou falando com você sobre a palavra de Deus. Se você ouvir a Deus, se submeter a Deus, eu não estou falando de igreja. Eu não estou falando de nada. Senão a palavra. Pedro ouviu a palavra. Ele recebeu uma direção. Ele acatou. Foi em cima da tua palavra. Sobre a sua palavra. Eu vou. Foi isso que ele falou. Pode ler você. Eu só sofri decepções até agora. Eu tive uma noite inteira de decepção. Mas porque o senhor está falando, eu vou. Você pode ter se decepcionado com tudo. Se decepcionou com a vida. Está frustrado. Talvez você está acumulando frustrações. Está frustrado com você. Frustrado ou frustrada com a vida. Frustrado com igrejas. Frustrado com tudo. Talvez até com Deus. Até com Deus. Porque você está culpando a Deus. Não sei. De vez em quando eu encontro uns assim. Que estão chateados até com Deus. Frustrados com Deus. Mas Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E ele tem um bom plano para você. Deus nunca falhou com você. Se alguém falhou, não foi Deus. Porque a sua palavra. A palavra de Deus não falha. Se você parar para ouvir a Deus e ficar com a palavra de Deus. É impossível você se decepcionar. É impossível você se decepcionar. É impossível você se frustrar. Se a sua vida não vai bem. E você está frustrada com ela. São suas escolhas. São as decisões que você tem tomado. Os rumos que você tem tomado. As pessoas com quem você tem se relacionado. E Deus não é responsável por nada disso. Deus não é culpado por suas escolhas. Ele não é culpado pelos erros das pessoas. Ele não é culpado pelas pessoas que... Responsável pelas que decepcionaram você. Ele não é culpado se você se decepcionou com uma igreja. A culpa não é de Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada. Então, ele quer que você ouça isso agora. Ele quer que você pegue a palavra dele. Ele está falando com você através do programa Mudança de Vida hoje. Pode ter dado tudo errado. Você está exausto, exausta. Agora ouça a palavra dele. Confia nele. Se submeta a ele. Faça as coisas baseadas na palavra dele. Dependa dele. Se volte para ele. Busque ouvi-lo. E as coisas vão funcionar. Elas vão mandar. Inclusive, no mesmo lugar que você teve frustração, você vai ter vitória. Que foi o que aconteceu. Foi no mar que ele se frustrou. E foi no mar que ele foi abençoado. Foi no mesmo mar. Não foi em outro mar. Só que agora em águas mais profundas. Sabe o que significa essas águas profundas? Um conhecimento de Deus. Porque talvez, até hoje, o conhecimento que você teve foi superficial, foi da religião. Entendeu? Uma fé religiosa, uma fé customizada. Foi isso que você fez. E agora, em águas profundas, se aprofundando em Deus, buscando conhecer a Deus, buscando construir um relacionamento com Deus. Você vai viver vitórias que você ainda não viveu. Talvez você mesmo diz, ah, eu já tentei. Não, eu já fui. Eu já busquei a Deus e não deu certo. Não, você buscou talvez a solução de um problema. Você buscou religião, você buscou customização, você buscou no homem, você não buscou a Deus de verdade, buscar em Deus, mergulhar e ir para águas profundas. Depender da palavra, somente da palavra. Sobre a sua palavra. Eu trabalhei a noite inteira, nos frustramos, deu tudo errado. Mas eu volto. Sobre a sua palavra. Eu vou confiar no que o senhor está falando. E é o que ele está falando. Pode confiar no que eu estou falando com você. Eu vou te abençoar. Deus vai te abençoar. Você pode ter se frustrado. Se decepcionado um monte. Mas ele está dizendo. Volta. Vamos para águas profundas agora. Volta para o mar. Então volta. Vamos viver. Vamos buscar a Deus. E agora buscar através da sua palavra. Depender da palavra. Buscar a Deus. E ser guiado por sua palavra. Você tem que ser guiado por Deus e por sua palavra. É o que diz a palavra. Não é o que diz o fulano, o chicrano, a igreja tal. É o que diz a palavra. Entendeu? Por isso que você tem que se firmar na palavra. Não é o que o pastor, reverendo, bispo, bispo, apóstolo, apóstolo, sei lá quem. Falou. É o que está escrito. Não é o que a igreja, x, ou y, falou. É o que está escrito. Você tem que ficar com o que está escrito. Porque se está escrito, tem que se cumprir. Se Deus falou, ele vela para cumprir. Porque ele não é homem para que menta. Então, está na hora de você ir para águas profundas. O senhor disse, vamos voltar para o mar. Ah, senhor, trabalhei a noite inteira. Mas, sob a sua palavra, eu vou. Porque é o senhor que está falando, eu vou. É a mesma coisa que você vai fazer agora. Olha, senhor, eu também já me frustrei um monte. Mas, eu vou voltar, eu vou te buscar. Agora, eu vou buscar o senhor. Eu vou buscar ter um encontro com o senhor. Eu vou para águas profundas. Eu vou lançar minha rede em águas profundas. Eu vou me aprofundar no senhor. Eu vou buscar um relacionamento com o senhor. Conhecer o senhor. E eu lhe asseguro com total convicção. Você vai viver o que você ainda não viveu. Deus vai te abençoar. Deus está te buscando para abençoar a sua vida. Deus está chamando por você. Está buscando. Ele não desistiu de você. Isso não é bom? Hã? Ele não desistiu de você. Ele continua insistindo com você. Chamando. Venha, 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 venha. Porque eu tenho algo com você. Você vai se arrepender. É de não ter vindo antes. Deus vai fazer. Ele vai. Igual ele fez na vida do Pedro. E dos outros pescadores. Que estavam decepcionadíssimos. Frustrados. Cansados. Exaustos. Porque apesar de terem lutado tanto. Zero. Zero. Nenhuma recompensa. Nenhum resultado. Nada. Mas agora com Jesus no barco. Sob a direção dele. Sob a sua palavra. Se aprofundando. O resultado foi outro. E é isso que você precisa. Ouvir a palavra de Deus. Ser guiado pela palavra. Deixar Jesus entrar na sua vida. Mergulhar fundo. Num relacionamento com Deus. Conhecê-lo verdadeiramente. E você vai viver uma vida absolutamente restaurada. Totalmente restaurada. Abençoada. Mudada. Deus está lhe prometendo isso. Deus está dizendo. Me busca. Se aproxima de mim. Faça como o Pedro. Ouça a palavra. E mergulha fundo. Vá para águas profundas. E Deus vai se manifestar na sua vida. Ele vai te abençoar. Ele está falando. Da mesma maneira que o Pedro foi grandemente abençoado com os outros pescadores. Você vai ser abençoado. E vai ser muito. Porque ele foi demais. Você vai ser demais. Ele vai te abençoar demais. É uma promessa de Deus. Agora o Pedro obedeceu. Se submeteu. Acatou. Eu não sei o que você vai fazer com o que você está recebendo. Se você fizer como o Pedro. Seguir o exemplo do Pedro. Vai dar certo. Se você continuar insistindo em ficar do jeito que você está fazendo. Que você está no mesmo lugar em que você está. Você já sabe o que vai ter. O resultado do que você já vem fazendo. Você sabe. Agora se você acatar a palavra de Deus. Que você está recebendo hoje. Deus está lhe prometendo. Surpresas grandiosas. Vitória. Se crer e desejar. Quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Carol. Como que era a vida da senhora antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? Como eu testemunhei anteriormente. Eu disse que eu não acreditava em Deus. Isso é uma coisa muito... Hoje para mim é muito difícil de falar. Porque já passou essa fase. Mas eu cresci e fui criada dizendo que Deus nunca iria dar nada. Que se não fosse eu acordar cedo. Sair para lutar, para batalha, para luta. Se não fosse por mim eu não teria nada. Porque nada cai do céu. E então que Deus não existia. E isso... Eu cresci vivendo. Nunca me importei com a vida espiritual, né? Nunca me envolvi com nada disso. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. E eu recebi um cargo muito importante também aos 15 anos. E eu acabei escondendo isso do meu pai. Porque se eu falasse que eu ia trabalhar com 15 anos, ele queria que eu estudasse. Ele não queria que eu trabalhasse. Aí eu falei assim, bom, eu vou dar a ideia do meu salário, né? Porque era um cargo muito bom e era um salário também muito bom. E foi muito ruim porque ele disse, então você vai sair. Porque ele achava que eu inverteria os meus valores. Tipo, eu ia me preocupar com o dinheiro e eu não ia me preocupar com os estudos. E assim foi crescendo. Eu fui conquistando uma série de coisas. Eu fiz a faculdade, me formei, tudo. Mas eu sempre foquei nas coisas da minha vida. Mas espiritual nenhuma. Nenhuma. E chega um determinado momento que a gente começa a pedalar. As coisas não vão, elas não andam. Elas não saem do lugar. E aí você começa a sentir um vazio dentro de você. Você pode ter tudo, mas ao mesmo tempo você não tem nada. Então, eu fui para uma vida espiritual, para o lado do espiritismo, tudo. Só que de lá eu saía pior do que eu voltava. Eu passava muito mal, vomitava. Assim, era terrível. Aí chegou um determinado momento que eu fui trabalhar numa empresa, onde todos eram evangélicos, todos. Eu era a única que era ímpia. E foi aí que uma amiga me convidou a vir aqui para assistir o culto. Ela disse que já ouvia a bispa na televisão. E eu falei, ah, eu vou com você, tudo. Eu acabei vindo. E quando eu me deparei com a palavra, eu fiquei muito... Eu me senti frustrada, eu me senti revoltada. Porque como que meu pai poderia ter me ocultado algo tão valioso na vida? E eu fiquei assim, admirada com a palavra. Mas isso é de muito valor. Como que alguém não pode conhecer isso? Então, eu acabei me tornando uma pessoa revoltada, legalista e religiosa. Porque tudo que eu aprendi, eu queria jogar na cara. Mas eu queria jogar de uma forma que houvesse um entendimento. E a palavra vinha, que não adiantava ir pela força do braço. A gente tinha que a nossa briga era espiritual e não na carne. Só que vinha e eu falava, não, hoje eu vou mudar. Aí eu chegava em casa e caía na carne de novo. Não, hoje eu vou mudar. Então, foi difícil. Foi um trabalho muito difícil para mim. Porque eu queria muito a mudança. Eu priorizo muito a família. Eu acho que a nossa vida, ela é família. E eu não podia ver que aquilo era tão bom para mim e não podia ser para eles. Aí eu falei, não, eu vou ter que trabalhar isso mais forte dentro de mim. A palavra veio, veio, veio. E quando foi esse ano, há um mês atrás, acho que numa conversa com meu pai, ele disse assim, Ah, eu preciso de algo, mas eu não lembro exatamente o quê. E eu lembro que eu olhei para o céu e eu disse assim, Deus, obrigada, porque não sou eu que vou poder fazer, mas sim o Senhor. E é engraçado como isso foi, como isso mudou. Porque hoje eu consigo ter um diálogo maior com ele sobre a palavra, coisas que ele, ele mesmo foi muito, ele foi a minha rocha nesse período. Mas por quê? Porque a mudança não era minha. Eu chegava com estupidez, ele ia, qual que era a resposta dele se ele não conhecia a palavra? Era me tratar com piada, me tornou uma pessoa de piadinhas, me expunha e eu ficava com raiva. Só que quando eu decidi mudar, as coisas inverteram. Então, hoje eu consigo falar com ele de uma forma super tranquila da palavra, de dar um entendimento, de dar uma direção. Aí eu já aproveitei, eu comprei o livro da bispa, dei de presente para ele. Então, ele está se alimentando aos poucos, mas isso tudo é aos poucos. Mas o melhor de Deus ainda está por vir, e eu creio nisso. Porque a gente pode ter tudo na nossa vida, mas se a gente não tiver o espiritual, nós somos um vazio, a gente não é nada, nada. E eu vivi nesse vazio por muitos anos. Só que, enquanto você tem as coisas, é fácil, porque você não percebe. Mas quando aquilo fica estagnado, parado, e você começa a pedalar, e você quer uma coisa e não vem, e você quer outra e não vem, você não tem vida. Aí você começa a perceber que você é vazia, você não tem vida, você não tem nada. E quando você coloca nas mãos de Deus toda a sua vida, parece que aquilo te completa de uma forma inteira. O principal de tudo é a paz que ele te dá. O equilíbrio emocional de tudo. Coisas que eu não tinha. Mesmo eu tendo a palavra, como muitas vezes a bispa fala assim, a pessoa está ouvindo a palavra e não quer mudar. Eu fui cabeça dura mesmo, por muito tempo. Mas assim, era uma cegueira espiritual. Mas por quê? Porque eu queria o melhor, mas eu não conseguia achar o melhor. Só que não era eu. Quem achara o melhor era Deus. Uma vez até a bispa disse, Deus não te deu graça para você mudar ninguém. Ele te deu para você orar, para você ajudar essas pessoas espiritualmente. E é isso que a gente tem que fazer. A gente não consegue mudar. Quando a gente vai para o evangelismo, fazer algum trabalho, não somos nós que vamos mudar. Quem vai tocar no coração de cada um é Deus. Através de quem? Do nosso trabalho, das nossas orações. Vem aí. 52 dias. Momento da oração. Deus Todo-Poderoso. Eu creio que há pessoas bem cansadas, frustradas, exaustas, decepcionadas, porque lutam, lutam, nada vai. E já fizeram isso, fizeram aquilo. Estão sempre apresentando. Eu fiz isso, fiz aquilo, fiz um monte de coisas. Mas nada tem acontecido, não está fluindo, não está acontecendo. E talvez o que tem sobrado para ela é isso. Cansaço. Muito cansaço. Uma frustração insuportável. Mas o Senhor está falando com ela. Faça como Pedro. Ouça a minha palavra, receba a palavra, me obedeça. Vá para águas profundas, mergulhe a fundo. Num relacionamento comigo, me ouça e eu vou te abençoar. Eu vou fazer por você. Eu vou começar a agir na sua vida já. Ao primeiro passo que você der, eu já vou te surpreender com bênçãos. Eu vou te abençoar. Porque eu te amo e estou buscando por você. Eu tenho certeza que é exatamente isso que eu estou falando com ela. Cubra ela com teu sangue. Que essa palavra entre. Que mude completamente a visão dela. Que ela pare para te buscar. Que ela se submeta ao Senhor como Pedro se submeteu. E como Pedro viveu milagres, ela vai viver também. Ó Deus, passa do teu sangue sobre cada um. E dá força para reagir e romper com o que for necessário. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para a oração. Sejam respondidas, abençoadas, curadas, libertas, transformadas essas pessoas. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber a oração. Eu peço uma mudança radical na vida de cada pessoa, em cada lar. Que a tua presença agora seja real na vida de cada pessoa. Que essa pessoa possa te sentir agora, te receber agora e ver. É o Senhor buscando por ela. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis que tem nos ajudado a manter o programa. Prospera cada uma. Essas pessoas fiéis que tem dizimado, ofertado, contribuído para esse programa. Que tem sido a igreja de muitas pessoas. Tem sido o conforto, o alento de muitas pessoas. Prospera cada uma delas. E levanta mais semeadores. Porque talvez essa pessoa tenha sido abençoada, mas não semeia ainda. E o Senhor tem certeza que está cobrando isso dela. Esse passo de fé vai atrair para a vida dela muitas outras recompensas vitórias. Ó meu pai, desperta mais semeadores. Porque quem planta colhe. E eu tenho certeza que se essa pessoa passar a semear no programa Mudança de Vida hoje. Ela vai ser recompensada e vai ver a diferença na vida dela. Que ela dê esse passo de fé. Onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam sendo imensamente abençoadas agora. E renovadas, fortalecidas. E que estejam tomando decisões importantes como o Pedro tomou. E foi muito bem recompensado. Obrigada Deus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrevido é 0, operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Braz. É onde eu fico e onde vou estar às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. 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 Amém.